Bambalegue Bambalegue Bora Bambalegue Bambalegue Je suis un peu comme ça Il va y aller C'est beaucoup de choses C'est beaucoup de choses Les gens ne sont pas brûlés C'est une fois que je suis un peu bien Je pense qu'on est là Je ne sais pas Avec notre histoire Il y a des détails Música que o senhor acredita que eu não acredito, eu não acredito que ele prescreva isso. Eu digo que o senhor vai para pra viver isso. Eu tenho um na vida porque eu estou lendo. Você não vai terippo que ela fosse como uma pessoa? länger eu não como um cara. Não vou falar de mim. Não vou falar de mim ou não vou falar de mim mais se transforma de mim. Não vou falar de mim. Não vou falar de mim, não vou falar de mim. Não vou falar de mim. o E aí Música A CIDADE NO BRASIL se nos dire a adorar e aí só dizendo a obra de paulo não não ela manca nós se ninho gaúcha é O que é isso? Não, 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 não. você não tem a gente aí? está aquilo aí no norma denomã de nossas mães e quando vocêbringen? ah eu sou aqui, mas tem que me aguardar muito bem quando eu te mando com isso aqui então ele vai te ensinar? eu живo aqui na cabeça e não sai? ela não sai? ela me aguardou essa e disse? ela me aguardou que não foi a gente agora ela me aguardou que não fosse a gente agora esse aqui é um homem nós já estou falando aqui um o que é isso? o 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 E aí, quando atsaneve, tinha que ir embora. Isso tinha que daria a gente. Não foi aquela coisa. Não era tão fácil, porque não era tão difícil. Paraflowavam-se. A ver, não era tão difícil, não era tão fácil. No dia, não era muito fácil. Não era. Você não vai? Mas é tudo, eu não tenho nada. Estou demieçando do o corpo. Quando vocês viram a rústria, tem um sangue para o seu corpo. Quando você morre com a um homem, você quer dizer que jurídico faleceram ou não ela pela pergunta. Você resonou com a seu corpo. Você pode fazer isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.